Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais esse dia aqui com vocês. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira santa. Tava começando aqui agora com vocês porque hoje eu vou preparar por aqui meu almoço. Vou trazer vocês aqui nesse dia de hoje tudo que acontecer por aqui. Eu vou compartilhando com vocês nesse vídeo, tá bom? Deixa bastante like, se inscreva aqui. Se não for inscrito ainda, me siga lá no Instagram que fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica na descrição do vídeo, tá bom? Vou começar por aqui pela cozinha. Olha só, tá uma leve baguncinha por aqui porque tem um monte de coisa jogada por aqui que eu vou guardar. e até pedi meu marido pra ir ali no comércio porque... ver se ele achava lá pra mim uma salsinha, cebolinha, sabe? Esses temperinhos assim de... fresco, né? Ele não voltou ainda, então não sei nem se ele achou. Porque, nossa, como que tá difícil agora aqui nesse tipo de coisa, sabe? Nessa época do ano. Nossa, tá muito difícil encontrar. Cheio verde, sabe? Essas coisinhas. Verduras de folha em si. Mas daqui a pouquinho ele volta, vamos ver se ele achou. Quero fazer um peixe. Comprei ontem, custei pra achar, sabe? Tava querendo fazer mesmo, era uma bacalhoada, sabe? Faz muito tempo que eu não faço. Mas no supermercado que a gente foi ontem, tinha umas sobras de bacalhau, né? Porque essas coisas a gente tem que comprar antes, né? Pra ter achado bonito, acho que eu tinha que ter ido, tipo, no mercado. Não sei, gente. Eu fui só e um não tinha. E o outro tinha, sabe? Mas tava, tipo assim, tava até barato. Mas é claro que tava barato por causa que tava só as costelas, sabe? Não tava... Eu queria aqueles, né? Mais grossinho assim, com bastante carne. A gente compra, paga um pouquinho mais, mas leva carne, né? Aí esse tava muito osso, sabe? Muita costela. Falei, ah, não vou pegar, não. Porque além, eu ainda ia ter que dessalgar, né? Não sei nem se sabia, nem se ia dar certo, se eu conseguia dessalgar até hoje. E tava só a costela. Falei, ah, não vou querer não. Aí peguei um peixe fresco mesmo, que foi um dourado. E umas merluza, filé de... Merluza não, filé de tilápia. Peguei alguns filés de tilápia e um dourado. Aí, eu vou preparar ensopadinho o dourado. Vou mostrando pra vocês como que eu vou fazer. E a Nara vem aí também, mais pro fim do dia, porque ela quer fazer uma surpresa pra Dani, né? A Dani tá achando que ela vem só amanhã. É, amanhã de manhã. E ela falou, Malu, eu já vou mais cedo... Vou hoje, mas eu vou ficar aí na sua casa, porque a Dani vai sair de tarde. E o dia, de todo jeito, ia arrumar uma desculpa, né? Pra ela vir cá. Tá, mas aí, à tarde, ela já vai sair pra fazer umas coisas que ela combinou. Aí, ele falou, vou deixar... a gente deixa a melzinha aí. Aí, a hora que a gente voltar de lá, já passa aí pra pegar, né? Pra todos efeitos, vai passar só pra pegar a mel. E aí, a Nara já vai tá aqui. Aí, ela vai, né? Porque ela tá achando que ela vem só amanhã de manhã. Mas ela vai chegar, nem sei que hora, né? Mas, enfim, eu vou fazer aqui o almoço. Se ela chegar, é pro almoço, porque, né? Nós combinamos assim, falei pra ela, a hora que você quiser, aí você vem, né? Tem uma hora específica pra chegar, mas eu vou fazer o almocinho, enfim. Vou trazendo vocês aqui o meu dia inteiro e compartilhando, né? Tudo que acontecer por aqui. Hoje é um dia que eu gosto de fazer doce, né? Já fiz doce de batata doce, mas esse ano não fiz nada. Por quê? Tem doce de leite fresco, né? Que eu fiz do bolo da Dani. Tem bolo, sobra do bolo. Falei, ah, não vou fazer não, porque fica muita coisa, né? Na geladeira. Mas, eu queria fazer, mas depois outro dia, como mesmo, eu faço doce de batata. Vocês já comeram doce de batata doce? Minha mãe sempre fazia no dia de hoje. Doce de batata doce e arroz doce. Era muito engraçado, sabe? Lá em casa, quando a gente era criança. Mas os costumes também vão mudando, né? Engraçado, tava hoje pensando, nossa, dá uma saudade daquele tempo, né? Era doce de batata doce, arroz doce cozido, né? Fazia arroz doce com... Jogava canela, enfim. Nossa, gente, isso era muito bom. Mas, enfim, gente, eu vou compartilhar com vocês o que eu fizer hoje por aqui, tá bom? Então, bora. Bom, gente, meu marido chegou. Olha, ele trouxe aqui, tá vendo? Ele achou? É, tá bom, ó. Dá pra lavar, dá pra, né? Tirar bastante coisinha boa daqui. Aí, pegou um coentro, salsinha e cebolinha. E aqui eu já tenho essas batatas. Vou descascar pra eu já começar a fazer. Fazer uma comidinha bem rapidinha mesmo, basiquinha. Até falei pra ele trazer alface, mas ele... Na verdade, perguntei, né? Mas ele, o Rian, não acha legal comer alface com peixe, salada de alface, né? Com peixe ensopado. Só se fosse frito. Falei, ah, então nem precisa. Porque senão fica na geladeira e estraga, né? Gosto de comprar e já fazer. Agora aqui, eu vou já lavar todos esses aqui, ó. E já vou picar pra eu usar. Tudo lavadinho. Já sequei, né? A cebola, como eu falo pra vocês. Eu gosto de guardar sequinha. Agora eu vou picar aqui e vou picar a salsa. E vou colocar juntas nessa mesma vasilha. Agora o coentro. Nossa, na hora que eu fui lavar, eu vi que nem tá tão bonito assim. Mas dá pra eu usar agora, né? Já vou picar, colocar numa vasilhinha que eu vou usar todo agora no almoço. Não dá nem pra guardar. Mas coentro também já é mais delicado mesmo, né? Não aguenta igual a salsinha e cebolinha, não. Vou picar aqui. Já vou prosseguir aqui já com o almoço, porque são quase uma hora da tarde, vocês acreditam? O tempo passa muito rápido, né? Vou fazer um almoço aqui rapidinho. O tempo passa muito rápido, né? Eu vou prosseguir aqui já com o almoço 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 aqui já com o almoço. Pronto, gente Aqui está o peixe, né? Tem assim, ó Esse, tá vendo? Diz que era dourado Eu não conheço, sabe assim, olhando, né? O Mário falou que acha que não é Mas, enfim, eu sei que ele não é de Ó, é de pele assim, tá vendo? Mas, vou lavar Passar um limão nele Já limpei, né? Tirei assim aqueles negocinhos Que eu falo pra vocês Agora eu vou jogar um limãozinho aqui Pra eu temperar ele bem temperadinho E vou fazer ensopado Agora aqui, olha Tem os filé de tilápia, tá vendo? Estão bem bonitos, né? Lavar também, jogar um limãozinho E a prefere filé de tilápia Então eu vou fazer pra ele Filé de tilápia Porque esse aqui, não sei se tem espinho nem nada, né? Mas se você quiser também, ó Tem bastante Mas, mesmo assim, eu vou fazer o filé Ele prefere Por isso eu comprei Comprei quatro postas dessas aqui Ainda tem mais ali também Se for o caso, né? Lavar ele aqui E vou temperar Só que até hoje Eu não fiz meu tempero Vocês acreditam? Vou descascar agora Alho Pra eu bater lá No Naquele mix Processador, né? Tirar esse amarelo aqui Sei, né? Vou picar Cebola Pimentão E tomate Pra eu colocar, né? Não vou picar Em pedaços Será que eu pico grande? É, agora fiquei na dúvida Eu vou picar pequenininho Mas aí some tudo, né? Acho que eu vou picar assim, ó Mais ou menos Porque Não some A gente nem vê Que tinha os negócios Já assim Grandinho Tchau Tchau Pronto, gente, já vou começar a refogar aqui o peixe Aí depois eu desligo ele e deixo ali no cantinho pra hora de comer a gente esquenta Porque senão eu vou me enrolar inteira, né? Porque esse almoço é um almoço simples, rápido, mas ficar enrolando muito vai sair de noite Vou colocar um pouquinho de azeite de dendê e vou colocar um pouco de óleo Não gosto de muito azeite de dendê não, sabe? Porque tem sabor forte, né? Mas coloco um pouquinho, vou colocar o alho pra dar uma fritadinha, olha E vou vir com o colorau, vou deixar o alho fritar um pouco aqui Primeiro vou colocar o colorau e já vou vir com o peixe O peixe tá aqui, olha, coloquei só um pouquinho de sal nele Sal cursa e vou checando o resto aqui na panela Vou colocar nessa panela mesmo Porque a quantidade nem é tanta, né? Vou colocar na de barro, porque é muito pouco peixe pra pôr na de barro Tá assim, agora vou colocar o colorau Agora vou colocar esses aqui, ó, tomate, pimentão Tomate, pimentão, vou colocar todos Vou deixar um pouco de cebola pra eu colocar na batata Jogar um pouquinho de sal aqui também, nesses, né? Eu joguei bem pouquinho no peixe Só um leitinho assim Já vou colocar só um pouquinho do coentro Aí depois eu coloco mais Agora eu já vou colocar o peixe Tirei o limão, né? Enxaguei pra tirar o limão agora Colocar ele aqui Coloquei um pouquinho de sal nele E vou abafar com a tampa aqui Deixar levantar uma boa fervura Vou desligar Deixar ali no cantinho E aí depois eu ligo de novo Porque o peixe cozinha muito rápido Eu não quero que ele cozinhe todo agora Porque senão depois quando eu ligar pra esquentar Ele vai desmanchar, né? Por enquanto nem água eu não vou pôr Deixar só assim Olha só Aqui até desliguei, gente Já tava meio assim Parecia que ia desmanchar, né? Vou virar ele agora Tá branco, né? Coloquei bastante colorau Mesmo assim ficou branco Mas ainda vai Ainda vou ligar ele depois Pra ferver mais um tiquinho Desliguei por enquanto Agora aqui, ó Segue o filé, né? Entemperei ainda Aqui eu tava descascando Essas aqui, ó Vou fazer umas batatas em rodelas Eu ia colocar junto com o peixe Mas o peixe cozinha tão rápido Que eu falei Ah, não vai rolar, né? Porque vai uma coisa ou outra Vai cozinhar demais Então eu vou fazer separado mesmo Aí eu vou picar agora Acho que eu vou picar elas Em rodelas assim Vou refogar Que está a baguncinha, ó De tempero, né? Que eu vou colocar E aqui Já até desliguei Ah, não desliguei não, gente Ainda bem que eu vim, ó Desligando o arroz Que já tá Só esse bafo agora Já acaba de cozinhar E aqui tem feijão, ó Pra eu refogar, tá vendo? Então, bora agora picar a batata Vou refogar a batata primeiro Depois refogo o feijão E já vou temperar esse também Pra fazer Tempinho hoje manheceu assim, olha Por aqui Olha só Tava mais carrancudo mais cedo Aí agora tá assim, né? Aquele dia Meio carrancudinho Mas não tá frio, sabe? Tá Não tá aquele calorzão que tava Mas tá É uma temperatura agradável Digamos assim Bem gostoso Pronto Aqui, olha Já coloquei em óleo O alho, né? Pra dar uma fritadinha E colocar colorau também Que era uma comida colorida hoje Colocar colorau na batata Pra não ficar branquinha, né? Porque o peixe já não ficou Tão colorido quanto eu queria Ixi, agora eu acho que a batata Vai ficar super colorida Mas tá bom Ó Fiquei ela assim, tá vendo? Em rodelas Fica bem gostosa Agora eu vou colocar aqui Vou colocar um pouquinho de coentro Que hoje O sabor aqui A comida vai ser bem temperadinha No coentro Depois eu coloco mais Na hora de finalizar Vou colocar Cebola Que era pra eu ter colocado Junto com o alho fritando Esqueci Vou colocar aqui mesmo Vou colocar Sal Um pouquinho de sal Vou pegar agora os temperinhos Pra eu colocar, ó Aqui, ó Tem água quente Vou colocar uma Lagunha quente Nessa batata Não dá pra refogar assim Porque ela não dá água Só essa quantidade de água Agora eu vou jogar um pouquinho De chimichurri nela E um pouco de páprica Um pouquinho de páprica Assim, ó E Tampar E esperar cozinhar E agora eu já vou refogar O feijão também Hoje Until the very last hour We still got few more days To slay It's gonna get so much louder Now we're here To take control Over your body And over your soul We're gonna take back everything Lose it all Lose it all Lose it all Feel it in your arms Feel it in your legs Feel it all your fingertips Feel it in your hair Just let your body burn Feijão refogado Batata cozinhando Arroz eu já desliguei, né? Agora Vou temperar esse aqui também Já Jogar primeiro Um salzinho Ah, mas agora Lembrei Ainda bem Porque eu vou jogar esse aqui, ó Esse aqui Ele já tem um pouco de sal Então Não posso colocar o sal Branco, não Vou colocar só ele Esse E aí Lá na panela Eu vejo Se tá bom de sal Ou não Ou então Tô na mão assim também, né? Pra sentir Porque eu esqueci Esse aqui Ele tem um pouquinho de sal Mas eu acho que Mesmo assim Eu vou salpicar Um filetinho só Pra não ficar salgado Porque peixe é um troço Bem chato, né? Peixe chuchu Salga fácil, fácil Agora Eu acho Que vai dar nessa aqui, gente Vou tentar Colocar nela Colocar aqui Um pouco de óleo E vou colocar primeiro Esse aqui Um pouquinho de alho, né? Palha E aí já vou vir Com o filet Um pouquinho de alho E aí já vou vir Um pouquinho de alho E aí já vou vir E prontinho, gente Olha o filet Tá prontinho já ali Uma delícia que tá E aqui Eu vou jogar mais um pouquinho De coentro, né? Já coloquei mais um pouco Lá na batata também Que já ficou pronta Vou colocar um pouquinho assim E vou jogar um pouco de Cebolinha também E o peixe já tá pronto Tá assim, olha Só desligar O feijão Prontinho Ó, a batata Tá vendo? Hum O cheiro tá maravilhoso Ó Agora já vou desligar aqui E pra cá Deixar tampado Até que tá razoável ali Não tem muita bagunça E o arrozinho, olha Tudo pronto por aqui Vou chamar a Ria e o pai dele Pra almoçar Um almocinho rápido Não é fácil de fazer Mas se a gente se É Dependendo A gente se enrola inteira Porque é Bastante, né? Tipo assim Várias coisinhas Mas até que saiu São três horas da tarde, né? Mas tá bom A gente já tá acostumado A comer tarde mesmo Até Já ia mandar Já ia mandar Uma mensagem pra Nara Que eu falei Talvez eles já estejam Por aqui, né? Se eles quisessem Podiam já vir almoçar Porque Três horas da tarde, né? Falei Se é que eles não já almoçaram, né? Aí ela falou Ah, saímos um pouco atrasado Malu Então Nem Ainda estamos na estrada Falei Ah, então tá Aí, ó Estomates Guardar agora Lavei Usei um E o outro tá ali Vou pôr na geladeira Pra não estragar E é isso Agora deixa eu ajeitar tudo aqui Pra gente já almoçar Então Coloquei tudo aqui, ó Coloquei as panelas mesmo, né? Que aí a gente Já se serve por aqui, ó Hum, gente Tá muito bom Não sei que também Já tô com fome, né? Mas mesmo assim Até as tilápia Ó, esse temperinho de Lemon Lemon pepper Hum, delícia No peixe grelhado assim Pera aqui, ó Bora almoçar, né? Graças a Deus Mais uma refeição Tem refri na geladeira também? A gente pega um refrigerantezinho Pra tomar Vida Gras Vida Trinta Vida 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também tem gente falando Nossa, Malu, não tá chegando notificação Vocês não estão postando Nem da Dani não tá chegando notificação pra mim Mas estamos, gente Estamos postando sim, todos os dias A Dani posta todos os dias Meio dia e meia Eu posto 5 horas da tarde O Youtube que não tá notificando mesmo As pessoas Mas infelizmente, né Mas Vão No canal, sempre nos horários Que vocês estão acostumados a ver os vídeos Pra procurar, porque infelizmente O Youtube tá bugado Não tá recomendando os vídeos Mas fazer o que? A gente infelizmente Não pode fazer nada, né Só postar mesmo e tá sempre por aqui Avisando vocês Pra ir no canal, ativar o sininho Desativar, deixar sempre o like Compartilhar os vídeos Isso ajuda ele A divulgar o vídeo Tanto é mostrar pra vocês Sempre que a gente posta E ao mesmo tempo Divulgar também pra outras pessoas E eu vou finalizar Esse vídeo com vocês por aqui Quis mesmo compartilhar Nosso almoço de hoje Sexta-feira santa Aqui com vocês Foi um dia bem tranquilo Comum, né Antigamente Eu tava contando pro Rian Que a gente Tinha o costume, né Lá na casa da minha mãe Na roça Quando a gente morava na roça De nem pentear o cabelo No dia de hoje Né Comentei aqui Se por acaso Tem alguém dessa época Aqui A gente só penteava o cabelo Quem ia na procissão A noite, né Que geralmente era a noite Na roça A procissão do Cristo morto Ele ficou chocado Falei Nossa, realmente, né Como que as coisas mudam Mas Aí quis compartilhar com vocês Né Nosso dia de hoje Por aqui E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado No mais Fiquem com Deus Deus abençoe a cada um De vocês Sempre Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau